Nós na Reflower temos sempre uma carta do dia e usamos muito este baralho da Dorian Virtue, que são os mestres ascensos e gostamos sempre de tirar uma mensagem para o dia, uma mensagem para algum acontecimento das nossas vidas. E há pouco, quando pusemos as cartas aqui em cima, houve uma que voou, que foi esta, carta da prosperidade, e quando nos sentámos aqui reparámos que temos aqui uma estátua junto a nós que muito provavelmente é exatamente esta figura. Então acho que esta será a mensagem para hoje, não vale a pena baralhar muito as cartas, é uma mensagem de prosperidade, de abundância, e aproveitamos se calhar também para agradecer ao António e a este projeto de terem-nos convidado, de certeza que é um projeto que contribui também, como a Reflower também quer contribuir, para que o mundo seja um bocadinho melhor. Então, nós lembrarmos de fazer uma coisa um bocadinho diferente, que é também um desafio para nós os dois, não sabemos como é que isto vai correr, é sem rede, como normalmente a Reflower vai acontecendo, e vamos fazer perguntas um ao outro, e a primeira pergunta que eu queria fazer, Diogo, é onde é que tu andavas antes do dia 27 de janeiro de 2017, que é a data de início da Reflower. A Reflower nasceu formalmente no dia 27 de janeiro, mas já havia projeto, e o projeto vinha do verão de 2016. Profissionalmente, na altura, estava a trabalhar numa editora de livros, e as coisas foram sucedendo, e portanto, de repente, no dia 27 de janeiro, formalizou-se a Reflower. E tu andavas aonde? Eu não estava assim muito contente da minha vida, as coisas não estavam a correr muito bem a certa altura, houve uma série de coisas que ruíram na minha vida, e de repente conheci-te, que tu depois foste de férias para os Açores, para a Ilha das Flores, tiveste lá umas ideias, convidaste-me, e eu aceitei, achei que fazia todo o sentido começar um projeto que tem como foco não só meditar, mas eu acho que nós já estamos a concluir que a meditação para nós é uma porta de entrada para mais alguma coisa. Nós temos muito esta ideia de que meditar não é estar numa posição desconfortável, difícil, tentando respirar de forma muito estranha. Meditar é capaz de ser muito mais do que isto, e é capaz de ser também muito mais simples do que isto. E é isso que nós temos tentado transmitir às pessoas. Porquê é que tu achas que as pessoas devem vir ter connosco e juntar-se à Reflower? Acho que não devem. Não devem? Boa felicidade. Acho que as coisas surgem quando têm que surgir. E quer dizer, não é uma coisa... Não se pode puxar ninguém para vir ter connosco. Acho que as pessoas naturalmente vêm ter connosco. Portanto, acho que as pessoas se sentirem, devem vir ter connosco. Se não sentirem, não tem mal nenhum que não venham ter connosco. Eu acho que tem a ver com um apelo, e esse apelo é um apelo interno que se calhar nem se exprime de uma forma muito racional ou consciente. Acho que por uma série de circunstâncias as pessoas andam tristes, desligadas, angustiadas, ansiosas, naquilo que chamamos a vida moderna, que tem imensos benefícios, mas também tem, como um espelho, tem imensos constrangimentos que transformam a vida das pessoas em coisas menos bonitas. E em algumas pessoas, em alguns momentos das suas vidas, parece que se acende assim um sinal do painel do carro, a dizer é preciso fazer aqui qualquer coisa, há aqui um bocadinho de estrago. E então acho que essas pessoas, de vez em quando, veem essa luzinha a fazê-la no sinal que é preciso mudar qualquer coisa. Essa luzinha vem sempre muito claramente através das crises que o nosso horóscopo mostra. Então é muito interessante, através da astrologia, percebermos que há momentos da nossa vida em que as tensões são tantas que, de facto, precisamos de alguma coisa maior, alguma coisa macro que corresponde a este micro e que o possa levar a uma nova oitava. E eu acho que é também muito isso que nós podemos, não é levar às pessoas, mas é ajudá-las, primeiro a perceberem que elas não estão sozinhas, que nós também somos pessoas normais, que também temos essas luzinhas, essas crises na nossa vida e no nosso destino. Portanto, não somos gurus de nada. E quando tu falas em crise, a crise geralmente vem associada a um momento de sofrimento. As pessoas sofrem. Algumas vezes fisicamente, às vezes emocionalmente. Às vezes sofrem muito. E uma pergunta muito difícil de responder é porque é que as pessoas têm que sofrer? Porque é que acontece o sofrimento na nossa vida? Parece que não faz sentido. E tu disseste isso de uma forma astrológica, agora vou dizer de uma forma não astrológica. Muitas vezes o momento de sofrimento é o do tonador, é o momento em que nós percebemos que o que estávamos a viver já não faz sentido e que precisamos de outra coisa. O sofrimento tem uma função, é uma energia que nós apelidamos negativa, má, é uma forma simplificada da nossa mente entender a coisa, mas é uma energia que nos atira, nos pode atirar em algumas circunstâncias, para abrir uma porta nova na nossa vida. Tudo tem uma certa explicação. Há algumas pessoas que, quando atravessam momentos mais difíceis, de facto, precisam descobrir coisas novas para não repetir os mesmos erros, para não se perderem no mesmo padrão de comportamento, para não estarem três em três anos a acabar o mesmo tipo de relação, perderem o mesmo tipo de emprego, etc. Algumas dessas pessoas, por acaso, cruzam-se connosco no Facebook ou no Instagram, ou onde quer que seja. Eventualmente algumas vêm ter connosco. Nós crescemos tanto com essas pessoas, como essas pessoas crescem connosco. Não há professor sem aluno, não há aluno sem professor. Então, estamos aqui com esta conversa toda, mas as pessoas ainda não perceberam o que é a Reflower, não perceberam nada. Então, agora é a minha vez de fazer a pergunta. O que é a Reflower, Gustavo? O que é a Reflower? A Reflower, sendo muito objetivo, é uma comunidade que nós fundámos, portanto, é também uma empresa toda certinha e institucionalizada, porque é preciso também fazermos as coisas conforme as normas da Terra. É uma comunidade em que nós convidamos as pessoas a juntarem-se a nós em alguns eventos, tardes de meditação, eventualmente também retiros de mais do que um dia, e que são tardes e momentos vivenciais em que todos contamos histórias, partilhamos coisas das nossas vidas, meditamos também, aprendemos algumas técnicas, há algumas formas de acalmarmos a ansiedade, entrarmos numa onda mais tranquila para podermos ter um maior discernimento nas nossas vidas. Durante essas tardes, o nosso objetivo é que as pessoas se sintam bem, encontrem os seus recursos de poder pessoal e de felicidade. E temos um projeto grande, não sei se queres falar tu dele, na Ilha das Flores, nos Açores. Sim, a ideia é gradualmente ir montando as coisas para fazer uma estrutura física, quer dizer, uma casa, que possa receber pessoas que queiram estar connosco nas flores e que possam estar lá, pura e simplesmente para conversar connosco, para passar uns dias, para fazer umas sessões de meditação, uns retiros, etc, etc. E para aproveitar a energia absolutamente mágica da Ilha das Flores. Sim, há aqui uma carta neste baralho, isto não foi preparado e, portanto, eu não sei se vão encontrar fácil, mas a carta é, olha, pois, já está. A carta é esta, e é uma carta que tem o Senhor Rei Salomão, o Rei Salomão foi um rei muito sábio, o Rei Salomão foi um rei muito sábio, que construiu o Templo de Salomão, que a maior parte já ouviu falar, que era onde estavam as, a tábua dos Dez Mandamentos que Deus entregou a Moisés. E dentro do Templo de Salomão, isso estava num local muito sagrado, onde se entravam os sumos sacerdotes, chamado o Santo dos Santos. E toda essa estrutura, de certa maneira, era um portal para a divindade, quer dizer, era um sítio tão sagrado, tão religioso, onde o homem podia conectar-se com a divindade, o que é que isso seja. E, de certa maneira, este centro que íamos fazer nas flores, mal comparado, porque naturalmente não somos nem príncipes, nem coisa nenhuma, mas é que possa também permitir ao homem reencontrar esse Templo Divino. E o Templo Divino, muitas vezes, não é uma coisa externa, não é uma coisa que está fora de nós, é uma coisa que está dentro de nós. Nós esquecemos, muitas vezes, de uma coisa muito simples, que é se Deus existe, é infinito. Se é infinito, está em todo o lado. Não há nenhum sítio onde Deus não possa estar pela sua infinitude, o que significa que Deus tem que estar também dentro de nós. Ou seja, nós somos também Deus. E, às vezes, o que nós nos esquecemos é que dentro de nós há essa pequena partícula divina e a meditação é, de facto, um caminho para começar a ativar essa partícula. E, de certa maneira, é isto que queremos fazer nas flores, um templo, ou seja, um espaço que seja, de certa maneira, consagrado à reunião do homem com ele próprio e com a sua divindade. É um pouco isto. Muito bem. E o que é que queremos dizer mais? Não, agora é a minha vez de fazer uma pergunta. Ok. O que é que gostas mais na Reflower? Aquilo que eu gosto mais na Reflower, isto pode parecer ensaiado, mas não foi mesmo. É tudo sem rede. É ter-me dado a possibilidade de eu ter uma missão na minha vida. Embora eu já fizesse astrologia e já achasse que tinha como missão acompanhar as pessoas, na Reflower, de repente, parece que essa missão tem um caminho bem definido, essa missão tem pequenos objetivos rumo a um objetivo maior, ou seja, consegui encontrar a estruturação daquilo que eu já achava que era a minha missão de vida. Então, talvez, seja um gostar mais egoísta, mas é isso que eu sinto. E tu, o que é que gostas mais na Reflower? Acho que a páginas tantas na minha vida houve uma série de coisas que algumas ruíram e outras deixaram de fazer qualquer sentido. Isso, além de ter provocado algum sofrimento durante algum tempo e alguma angústia porque eu também não sabia o que é que vinha a seguir e o nada é muito assustador. Às vezes preferimos uma coisa ruim ou nada, o que também é um erro, mas isto é um à parte. Isto da Reflower foi aparecendo gradualmente, foi se estruturando e corporizando, acabou por dar um sentido e sem querer parecer messiânico de todo, não somos também uma missão à nossa vida, à minha vida. Não tinha anteriormente se calhar tido essa motivação tão missionária como tu tiveste mais cedo se calhar do que eu, mas agora de certa maneira encontrei-a e há felicidade para mim nisso. E portanto é deixar-me arrastar pela vida, basicamente agora é isso. Então, podemos se calhar sugerir a quem nos está a ver que façamos um pequeno minuto de meditação. É um exercício que nós propomos sempre que as pessoas façam em casa ou no local de trabalho que parem um minuto das suas vidas, que se recolham um minuto no seu dia-a-dia simplesmente para respirarem, sentirem a respiração, deixarem a mente fluir. Já sabemos que os pensamentos entram, saem, um ritmo muito veloz, não conseguimos controlar, não se preocupem com isso. O objetivo não é controlar nada, é simplesmente estarmos um bocadinho connosco. O mundo vai continuar a girar, os barulhos vão continuar a acontecer, está tudo certo, simplesmente recolhemos-nos durante um minuto. Ainda posso fazer uma pergunta? Claro. Ah, não sei, se temos tempo, temos. Onde é que vês a Reflower daqui a cinco anos? Bem, espero que já tenhamos algum tipo de espaço na Ilha das Flores, que continuemos também os dois unidos neste projeto, porque é importante também, aliás, é fundamental esta nossa ligação que vá fluindo e que estejamos bem sintonizados neste propósito. E vejo-nos com muita gente connosco, acho que é isso que faz sentido. As pessoas vindo ter connosco e nós temos, já agora aproveitamos se calhar para dizer isto, nós temos, e isso também tem sido muito bom, temos saído da nossa zona que é a Lisboa. Da zona de conforto, como abaste disse. Da zona de conforto, é verdade. Andamos pelo país, vamos agora, em março de 2018, a Berlim, vamos começar a sair do país, estaremos também na Índia no final do ano, então o meu objetivo é também que a Reflower, ou melhor, onde é que eu vejo a Reflower, vejo a Reflower mais internacional, e se calhar este nome, Reflower, também é o que nós dizemos à portuguesa, Reflower, para ser mais simples, também já é pensar numa internacionalização, não é? Quer dizer, acho que na altura não pensámos nisso, mas sim. Se calhar foi a moda das coisas em inglês, não sei, mas fez-nos sentido, o nome também surgiu, obviamente inspirado na Ilha das Flores, mas surgiu também. As coisas na Reflower têm surgido e nós não sabemos explicar, depois um dia contamos a história, aliás, estamos a preparar um livro para contar a história também. Só o primeiro capítulo, que esta história ainda vai demorar mais uns capítulos. Sim, vai demorar mais um tempo. Ok, então fechamos um bocadinho os olhos e vamos sentir um bocadinho a energia. Em casa, façam como quiserem, recolham-se um bocadinho. Se houver ainda barulhos à volta, cão a ladrar, gente a correr, os vizinhos a fazerem barulho, não há problema, está tudo certo, faz tudo parte deste momento em que nós decidimos parar e o mundo, obviamente, continua a girar. E aí E aí E aí E aí E aí